A manhã de novo às 9 da manhã horário de Brasília, só que amanhã o último dia vai ser no Sport TV 2, Feldon de Israel. A saída, portanto, limpa de Zulf Feldon, fechando. Última finalista a se apresentar, a Israelense, nas paralelas, Andréa João. Olha, ela fez a série toda, não caiu, mas ela foi meio aos tancos e barrancos ali, brigando com a paralela. Quando a gente fala assim, é porque a ginasta não tem uma técnica muito apurada, então ela faz os exercícios um pouco na dificuldade. Ali você vê um endo, que é um giro para frente, olha, aí ela quase cai da parada de mãos na hora de colocar a sola do pé. Ali ela pegou muito em cima da barra, um voo muito baixo. Nesse voo ali na mesma barra, falta um pouco de rotação na chegada, ela afasta as pernas na retomada. Aí um Stauder, braços flexionados. Quase não vai a parada de mãos. Aí de novo, nesse voo para baixo, não vai a parada de mãos. Todos os exercícios na paralela, a ginasta tem que chegar à vertical. E aí na saída, olha, ela faz um giro para acelerar, para ganhar velocidade. Sai em duplo mortal, na posição esticada, mas ela carpa muito cedo. O que é isso? O corpo tem que ficar reto o tempo todo, né? Aí quando ela vai chegando no final do segundo mortal, ela vai fechando o corpo, vai tendo um ângulo no quadril. E aí perde pontos. Feldo, o resultado dela. Notas somadas, né? Os componentes da nota, né? Reservo que são dificuldades, 4.8, 7.75, 12.55. Na quinta colocação, a galera está reagindo porque era a última a se apresentar. A última a poder, digamos, tirar do pódio as duas representantes da Eslovenia, que não vão sair. E aí, Kamnikar, medalha de ouro para a Eslovenia por 0.050 em relação a Malaya Abdul Hadi. E Belak, mais duas Eslovenas no pódio com 12.9. Esses os melhores resultados. A gente vai ter Eslovenia, então, com clavora e com silt na primeira final no solo. Depois, na segunda final, salto no feminino com prata e bronze, a Eslovenia. Depois, uma prata do Berton Zelli no cavalo. E agora, ouro e bronze para a Eslovenia nas assimétricas. O intervalo é rápido e na sequência a gente vai... ...